Qual a primeira imagem que vem à sua mente quando você pensa em uma pessoa com deficiência? A pergunta parece simples, mas pode revelar o quanto somos preconceituosos. E o preconceito e a discriminação são barreiras que impedem o acesso de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho e à educação formal, colocando esse grupo minoritário em situação de vulnerabilidade, podendo causar danos psicológicos e emocionais. A discriminação de pessoas com deficiência tem nome, capacitismo, o nosso assunto de hoje. Entra na roda com a gente! Vem já viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e depois dançar. Na chuva, quando a chuva vem, melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e dançar. Dançar na chuva, quando a chuva vem. Olá, estamos começando o Roda de Mulheres com essa bela voz de Maria Carvalho. Eu sou Lana Soraya, uma mulher branca, cabelos castanhos da altura do ombro, vestindo uma blusa branca com colete verde e no cenário atrás de mim tem quadros com pinturas femininas. No programa de hoje vamos falar sobre capacitismo, um termo pouco conhecido que começou a ser estudado nas universidades do Brasil no início dos anos 2000 com base em estudos provenientes dos Estados Unidos e Inglaterra. Para falar sobre o assunto estão aqui com a gente Marta Pereira, coordenadora da Pastoral da Pessoa com Deficiência e ativista da Frente Nacional das Mulheres com Deficiência. Alineida Constância Rodrigues Lima, assistente social e especialista em saúde mental pela FATENE, Calcaia e US. Verônica Furtado Monteiro, assistente social e escritora. E Maria Carvalho, musicista, essa voz belíssima que abriu o programa. Sejam bem-vindas, meninas. É um prazer grande ter vocês aqui. Me chamo Alineida Constância, sou uma mulher negra, estou no momento usando óculos, sou cadeirante, sou PCT, tenho 34 anos. E é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre um tema tão importante como é o capacitismo. Ele sempre esteve presente na nossa sociedade. Infelizmente, nós hoje estamos começando a refletir um pouco mais sobre esse tema, refletir um pouco mais sobre esse termo, porque o próprio termo é pouco conhecido. Então, a gente hoje está refletindo um pouco mais sobre esse assunto para que a gente possa realmente mudar essa realidade. Ou seja, a sociedade foi educada sempre para excluir, não para incluir. Então, é uma coisa que já está enraizada. Tanto é que eu e a minha amiga Verônica, nós fazemos parte também, aproveitando a oportunidade, da coordenação do GT Anticapacitismo do CREI-CEARÁ, do nosso conselho regional. Então, assim, é de muita relevância esse tema, porque nós ainda temos muito o que caminhar. E a gente só consegue caminhar e mudar a realidade quando nós passamos a refletir sobre ela e provocar esses espaços de reflexão, de discussão. Eu acho que é isso. Eu sou Verônica Furtado, eu sou uma mulher parda, tenho cabelos curtos, encaracolados, com mechas douradas, tenho os olhos pequenos, nariz grande, estou usando um batom na cor rosa, estou usando um vestido florido e uma jaqueta jeans. Falar sobre capacitismo é falar sobre o preconceito que existe desde o início dos tempos com relação à pessoa com deficiência. Porque o termo capacitismo realmente é um termo relativamente novo. mas o que ele significa, o que ele representa, é algo que existe desde que o mundo é mundo. Que é justamente o preconceito que é voltado para a pessoa com deficiência. E falar em capacitismo é falar sobre toda a nossa trajetória de vida mesmo, enquanto pessoa com deficiência. Porque eu sou uma pessoa, uma mulher com deficiência física. Eu tenho o encurtamento do membro superior direito, com a ausência do polegar, que me define, que me caracteriza como uma pessoa com deficiência. De acordo com a lei brasileira de inclusão e a convenção dos direitos da pessoa com deficiência, a deficiência é qualquer característica, seja ela física, mental, sensorial, que a pessoa tenha e que seja uma condição de longa permanência. Então, assim, a deficiência, infelizmente, a pessoa com deficiência enfrenta inúmeras situações de capacitismo. Por quê? Porque é importante a gente ter em mente que não é a pessoa com deficiência que é incapaz de viver em sociedade, não é a pessoa com deficiência que não tem condição de acessar. Na verdade, é a própria sociedade que apresenta para a pessoa com deficiência inúmeras barreiras. Se essas barreiras não existissem, o acesso da pessoa com deficiência aos espaços seria totalmente diferenciado do que é hoje, porque são várias as barreiras. E aí, muitas vezes, a gente pensa em barreiras arquitetônicas, barreiras socioambientais, mas existem várias barreiras. Uma delas, que é também uma das tão importantes quanto qualquer outra, é a barreira atitudinal. A forma como as pessoas com deficiência são tratadas. Porque o preconceito contra a pessoa com deficiência é justamente essa capacidade de imaginar que a pessoa com deficiência, por conta da sua deficiência, é inferior às outras pessoas que não têm nenhuma deficiência. Então, assim, é importante a gente sempre estar refletindo sobre isso, né? Que o capacitismo é isso. Romper com o capacitismo é fazer com que essas barreiras sejam superadas e destruídas. Para que a pessoa com deficiência consiga realmente ter acesso a todos os espaços. E ter a compreensão também que a deficiência é um fenômeno social, né? Não de um corpo individual. Uma informação que é bem importante, que a Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência vem trazer essa inovação em reconhecer a pessoa, em reconhecer a deficiência como uma condição da pessoa, né? A pessoa com deficiência. Então, a gente não diz que nós somos deficientes. Nós temos uma condição de ter uma deficiência. E isso foi uma das grandes inovações dessa Convenção. Porque antes as pessoas com deficiência já foram tratadas como pessoas deficientes, né? Pessoas especiais, né? E outros... Até como doença. E fica, assim, muito claro que a deficiência não é igual à doença. E aí, quando a Convenção vem destacar realmente que a pessoa com deficiência, ela traz primeiro a pessoa, né? Então, ela vem mostrar que nós somos pessoas numa condição de ter uma deficiência. E isso foi, assim, muito importante, né? Para as pessoas que não têm deficiência, pode não parecer, mas é algo muito importante porque vem mostrar que em primeiro lugar está a pessoa e não a deficiência. Porque muitas vezes a deficiência vinha antes da pessoa, né? Sim. E aí, hoje, a gente tem esse entendimento de que nós somos pessoas como qualquer outra. E temos uma condição diferenciada, que é a deficiência que nós temos. Eu sou Marta, né? Marta Pereira. Aí, a sociedade me conhece como Martinha, sou especialista em fisicopedagogia do Institucional. Sou mulher de cabelos castanhos, tá amarrado. Pele branca, uso um brinco argola, estou de blazer preto, uma blusa rosa e uma calça marfim, sapato preto, né? E aí, quando a gente fala, Nando, dessa história do capacitismo, e aí, como a gente diz, o capacitismo, ele está para a pessoa com deficiência, assim como o machismo está para a mulher, assim como o racismo está para a pessoa negra e a homofobia, né? Para as pessoas LGBTQIA+. Então, assim, quando eu, Marta Pereira, sou mulher, já tenho o preconceito do machismo. Quando a Marta Pereira é mulher com deficiência, aí é dois preconceitos que nós sofremos. E quando é que a gente sente isso? A gente sente isso quando, outro dia, eu estava subindo um ônibus com um blazer, e eu subi no ônibus com a dificuldade de subir, e a mulher disse assim, Mulher, tu vem da onde? Eu venho do trabalho. Tu trabalha assim? Porque assim, me olhando assim, aí eu me lembrei que ela estava se referindo à minha deficiência. Então, assim, como ela colocou, nós fomos lembrados que somos pessoas, em 1981, quando a ONU decidiu que nós não éramos mais portador, nós éramos pessoa, e aí era pessoa portadora de deficiência. Depois, com a convenção em 2006, que aí veio os 182 países, discussão, vai discussão, veio e decidimos que somos pessoas com deficiência, que nós não estamos portando nada. Porque portar, eu porto uma bolsa, ali a minha bolsa, tiro, boto, quando for amanhã, eu pegar meu bracinho com deficiência, tiro e boto sem deficiência. Não é. Então, nós sofremos esse capacitismo toda hora, toda hora mesmo, e assim, de você, ela é professora psicopedagógica, será que ela é capaz? A Maria, ela é, vixe, ela é cegra, será que ela é capaz de tocar? Por que não? A nossa amiga aqui, cadeira de rodas, vixe, ela é assistente social na cadeira de rodas, tudo isso é preconceito. Tudo isso, nós sofremos preconceito. Conselho, quando a gente diz assim, quando a Maria, a Maria, ou ela que está, namora, namora aí o cara, aí o pessoal diz assim, vixe, só pode estar querendo, está com o pelo dela. Por que? Ela não pode namorar com uma pessoa que anda? Ai, vale que essa mulher mesmo não vai ter filho não. Por que que ela não vai ter filho? A deficiência dela é física, ela não tem nem uma deficiência nos órgãos genitais dela, por isso que ela pode ter filho sim. Então, existe esse preconceito toda hora. Nós somos olhados primeiro pela deficiência. Por que? Porque a sociedade, ela quer aquele corpo perfeito. Ela quer, se possível, um homem branco, hétero, é o que a sociedade quer. Depois é que ela vai pensar numa mulher hétera. Para depois ela pensar que tem uma mulher negra, mulher com deficiência. Por que eu estou falando? Porque nós estamos aqui numa roda de mulheres. E eu disse assim, gente, a gente precisa cavar esse espaço. Porque nós não somos vistos como pessoa. Aos coitadinhos. Nós fomos rejeitados muito tempo na sociedade. Na Grécia, a gente era jogado no precipício. Nasceu uma pessoa com deficiência, era jogado. Não tinha esse direito que nós temos. E foi uma conquista. Foi uma conquista das cotas na universidade, que fez dez anos no passado. A cota para o trabalho, entendeu? A gente briga para que as mulheres ocupem os espaços, seja nas casas legislativas. E nós não temos mulheres aqui na Câmara com deficiência. Nem uma pessoa com deficiência, se dá mais mulher. É, mas tem que estar sempre em estado de alerta. Existem as políticas públicas, as conquistas, mas é sempre estado de alerta, não é isso? Exato. E outra coisa, assim, é notório os avanços legais que já tivemos. A visão da pessoa com deficiência, no tempo que nós estamos vivendo na atualidade. Tivemos um avanço muito grande, mas o que é que nós percebemos, o que é que eu percebo enquanto pessoa com deficiência? Que a principal barreira é a barreira atitudinal. É. Porque eu vou de encontro ao comportamento do outro. A como o outro se comporta, a como o outro pensa. Então, eu posso muito bem garantir um direito, um direito de acessibilidade, por exemplo, no espaço físico. Mas a minha atitude pode ser totalmente capacitista. Preconceituosa. Pode ser totalmente preconceituosa. Então, assim, e aí a gente coloca outro ponto em xeque, que é o tempo, por exemplo, da minha amiga Verônica não é o mesmo meu. Entendeu? Então, é um trabalho, é um processo educativo muito grande, né? Que tem que se começar, na minha opinião, já começou tarde. Já começou tarde esse processo de educação, esse processo de aprendizado, porque cada um tem o seu tempo, tem o seu próprio entendimento. Então, não é porque eu consegui mudar a minha visão de como eu olho para a pessoa com deficiência que a minha colega vai conseguir ter essa mesma percepção. Às vezes, um tempo para mim pode ser diferente do tempo da minha amiga, da minha colega. Entendeu? Então, mais uma vez, por isso a importância desse espaço que nós estamos tendo aqui hoje. Para levantar a nossa voz e dizer que somos pessoas. Antes da nossa deficiência, nós somos uma pessoa que temos capacidade de nos formar, temos capacidade de construir família, temos capacidade, sim, de ter filhos. E, aos poucos, ir barrando essa barreira que, para mim, pessoalmente, é atitudinal. Porque ela perpassa por todas as barreiras, as outras barreiras que a gente vive. Tem que fazer uma desconstrução, né? Desconstrução. Maria, e você? Como é que você percebe o capacitismo? Bom, o capacitismo, para mim, como uma das nossas colegas falou aqui, realmente é a questão do preconceito, que hoje ganha o nome. E acredito que também muitas pessoas com deficiência, elas vêm com algo já enraizado dentro de si, colocando-se também nesse local de inferioridade. Tipo, tem uma dificuldade muito grande, beleza. Tem como resolver um pouquinho e pedir ajuda? Ah, tem como resolver o que dá para resolver e pedir ajuda. Mas, não. A dificuldade está muito grande, então eu vou logo pedir ajuda, vou fazer logo algum tipo de ação para que a pessoa sinta pena e tal. E, automaticamente, se coloca nesse teor de inferioridade, né? Já tive momentos e colegas que acabavam me encontrando e me perguntando, nossa, porque lá onde você estuda, né, que é no IFCE, é para cego? Aí eu, como assim? Eu acho que todo canto é para a gente, né? Abaixo a gente querer e tal. Então, essas perguntas acabam me mostrando que, muitas vezes, as pessoas se colocam também nesse ponto, aumentando o preconceito para outras pessoas que acabam passando disso, que não querem ter essa ligação com a questão capacitista, né? Então, às vezes, também vem de nós mesmos. É, daí a importância também das políticas públicas. Mas a gente vai falar sobre esse assunto. No próximo bloco, voltamos já, já. Estamos de volta com Roda de Mulheres, falando sobre capacitismo e os desafios das pessoas com deficiência. E cabe ao poder público assegurar às pessoas com deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, como educação, saúde, trabalho e lazer. No Ceará, temos o Centro de Profissionalização Inclusiva para Pessoas com Deficiência, inaugurado em 2014, o objetivo de garantir o desenvolvimento educacional e qualificação profissional da pessoa com deficiência. Vamos ver o vídeo e voltamos para comentar. Oi, eu sou Tereza Neuma, tenho 57 anos, sou dona de casa, tenho paralisia infantil desde os 3 anos de idade. Conheci o CEPID, comecei na natação, que me ajudou bastante no físico e no psicológico. Depois, comecei a fazer cursos de informática, inglês. O CEPID, ele muito me ajudou, muito foi e é importante na minha vida. É um local totalmente adaptado. E a gente trabalha com capacitações de uma maneira geral, na área de profissionalização para pessoas com deficiência e depois a gente tenta inseri-las no mercado de trabalho. Temos também toda a área do paradisporto, com tênis de mesa, o basquete em cadeira de roda, handball em cadeira de roda. Dançar é sair de si, para bailar no universo onde você tem tudo, pode tudo. Que nós somos capazes, sim. Nós temos uma limitação, mas que todas as pessoas têm limitação. E a gente está aqui para receber de braços abertos aquelas pessoas que queiram sair de casa e investir em si mesma, melhorando sua autoestima. O essencial é invisível aos olhos. Maravilha. Uma importante iniciativa, né? Contra o capacitismo. Inclusive, no CEPID, é uma instituição onde você pode estar contratando pessoas, intérpretes de livros, né? É. Na Conferência Estadual de Assistência Social, agora que aconteceu semana passada, foram contratados profissionais, intérpretes de livros, para estar fazendo a interpretação lá no evento. Assim, eu acho que pensar em enfrentamento ao capacitismo é pensar em democratização do acesso. Porque nós não perguntamos a uma pessoa que não tem deficiência o que é que ela precisa para estar nos espaços. E aí, quando se pensa em pessoa com deficiência, a gente tem que pensar de que forma a pessoa com deficiência vai ter garantido acesso ao espaço onde ela se propõe estar. Então, é importante que todos os espaços sejam acessíveis, né? E aí, esse acesso vai ser de acordo com cada deficiência, né? A pessoa que é surda precisa que seja garantido o intérprete de livros em todos os espaços, para ela realmente ter aquele acesso garantido. A pessoa que é cega precisa ter um piso tátil, precisa muitas vezes ter uma pessoa para dar o apoio, né? Quando ela solicitar. Porque tem pessoas que não precisam. E por aí vai. Então, assim, são várias as formas de garantir esse acesso. Que aí a sociedade, ela tem que realmente buscar estar preparada para isso. Porque, infelizmente, muitas vezes, quando vai acontecer algum evento, alguma atividade, aquela organização só garante aquele acesso se naquele evento estiver já inscrito uma pessoa que tem alguma deficiência. Por exemplo, se tiver uma pessoa surda que se inscreveu para participar do evento, é garantido o intérprete de livros. Se ninguém tivesse inscrito com deficiência, né? Da deficiência auditiva, não é garantido esse intérprete de livros. Como já aconteceu em vários espaços que eu participei. Só que não é o fato de ter inscrito alguém com deficiência auditiva que vai ser o que vai garantir esse acesso, não. A gente tem que garantir que exista esse acesso. Para caso, eventualmente, alguma pessoa com deficiência auditiva esteja presente, ela possa realmente participar de forma efetiva, né? Daquele espaço. Então, pensar em enfrentamento ao capacitismo é pensar em democratizar o acesso. O CEPID, ele faz essa inserção no mercado de trabalho, que é outra dificuldade que se tem, né? Porque apesar de todas as cotas, mas ainda existe esse número pequeno de contratação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O CEPID, ele é um espaço muito importante para nós, pessoas com deficiência, porque tem essa história do esporte, tem cursos, né? Para que as pessoas se qualifiquem e inserem as pessoas no mercado de trabalho, né? É uma escola, o dia todo, né? As pessoas entram, saem e elas se sentem inseridas. E um detalhe bom de lembrar, que não é só para a pessoa com deficiência lá, pode ser para qualquer pessoa. Qualquer pessoa, justamente essa história de a interação entre a pessoa que tem deficiência e a pessoa que não tem, para justamente a gente estar inserido nessa sociedade. Não é segregado, só pessoas com deficiência lá, aceita todos. A prioridade é as pessoas com deficiência. Mas o importante é isso, é que as pessoas com deficiência, elas estejam em todos os espaços. Que as que não têm deficiência, tem justamente para a gente, todos os dias, combater esse preconceito que nós chamamos de capacitismo. A pessoa deve estar perguntando, mas por que o capacitismo? Porque quando você diz, ela é incapaz de fazer, de aprender a ler, porque ela é cega. Então, você está usando o preconceito capacitismo, ela é capaz de aprender a ler, dependendo do que é fornecido de acessibilidade para aquela pessoa que tem deficiência visual. Se é fornecido toda a alfabetização em braile, os aplicativos, aí ela vai ter as mesmas chances que eu, que não sou cega, vou ter. Que não sou com deficiência visual, vou ter. Então, assim, é essa a oportunidade, como a gente fala. Tem três tipos de acessibilidade para ser garantido para nós. É a arquitetônica, que é o pisopodo tátil, que é a rampa, que é o corrimão. Aí nós temos a questão comunicacional, que é o intérprete de livro, é o bairro, os aplicativos. E tem a atitudinal, que essa é a que pesa mais. Porque, às vezes, a pessoa vai... Ai, meu Deus, ela vem na cadeira, você corre, 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 pensando que a pessoa nem pediu ajuda. Deixa ela pedir ajuda, né? Se ela precisar da ajuda, a gente vai lá, porque a gente fica logo querendo ajudar. E, às vezes, a pessoa, não, deixa, eu posso ir só. Como se a pessoa não tivesse capacidade de fazer aquilo sozinho. E já teve capacidade de ir só. E é tão comum na sociedade, a gente, às vezes, pratica o capacitismo, é capacitista sem nem perceber. Nas brincadeiras, que é outra coisa que a gente tem que ficar, assim, muito... Porque as brincadeiras, às vezes, é que normalizam muito os preconceitos, né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque não é mimimi. Porque é engraçado você brincar com uma coisa que magoa o outro, que machuca o outro. A gente tem que repensar isso também, né? Para que a gente não possa manter esse círculo, né? Porque acho que é uma consciência de cada um de nós. A gente tem que trabalhar isso diariamente. É aquela história do capacitismo humorista, né? Usava muito isso na sociedade antiga, né? As pessoas com nanismo eram os bobos da corte. Então, nós se víamos... Círculos dos horrores, que chamavam o círculo dos horrores. Nós se víamos de mangofra, como diz o nosso Cearencei, né? Estão mangando de mim, né? Porque o pessoal ria, ria. Ria do ceguinho, ria do termo aleijadinho, né? Do termo... O cunanismo, a pessoa que não é o anão, é a pessoa cunanismo. Então, tudo isso a gente... É o preconceito, é preconceito mesmo. É tanto que a gente tirou aquela história na quadrilha. Tinha o negócio da quadrilha de junina. Tinha a pessoa que ia ser a pessoa com deficiência. E aí era o momento do riso, do humor. E tem que tirar isso. Porque nós não somos... Podemos ser humoristas, mas no sentido profissional. O negócio, né? Agora, eu gostaria de saber de vocês. Quais as principais barreiras sociais que vocês percebem? Eu, enquanto pessoa com deficiência, há pouco tempo, usando cadeira de rodas, né? Eu tenho percebido muito essa questão das pessoas não saberem como se comportar. Elas não sabem. Elas não sabem como proceder diante de uma pessoa com deficiência. Seja qual for a deficiência. Se essa pessoa é cadeirante ou não, se ela usa muletas ou não. As pessoas não sabem. Às vezes é por falta de informação, pode ser. Ou, às vezes, é porque a pessoa se faz, ela não quer enxergar aquilo ali como parte da sociedade, entendeu? Então, vai muito também da postura de cada pessoa. É aquilo que eu falei no início. Talvez o processo de entendimento, de aceitação, de aprendizado daquela pessoa seja totalmente diferente. Talvez ela precise passar por uma experiência mais longa para que ela possa entender do que se trata esse capacitismo, entendeu? Porque, como a gente está conversando aqui, é uma coisa que está no meio, não está em nós. A deficiência não está em nós, né? A deficiência está no meio, que não está preparada para nos receber. E aí, se exige de nós, pessoas com deficiência, que a gente possa estar o tempo inteiro mostrando estratégias para conseguir chegar ao nosso objetivo. Por quê? Porque o local não está adaptado para nós, né? Eu estou pegando, como exemplo, o espaço físico. Se eu chego no espaço físico e aquele espaço físico, ele não está adaptado para mim, eu tenho que estar inserida naquele espaço para fazer alguma atividade, seja relacionada ao trabalho, seja relacionada ao estudo, seja o que for. Mas, se ele não estiver preparado para mim, eu estou o tempo inteiro montando estratégias, isso é uma forma de capacitismo, entende? Então, assim, o capacitismo, às vezes, ele vem de maneira muito cruel, porque ele vem sem esse disfarce, né? Sem essa coisa, vem de uma forma nua e crua mesmo, sabe? Do jeito que a gente sempre teve presente na nossa sociedade. Ou, às vezes, ele vem disfarçado como uma brincadeira, como um comentário que sempre foi feito, né? Tipo, ah, eu pensei que você fosse normal, entende? Tipo, essas expressões que a gente, pessoas com deficiência, sempre escutamos, né? Com o intuito mesmo de excluir da sociedade. Isso. E hoje, assim, eu, pelo menos, né? Enquanto pessoa com deficiência, hoje eu entendo que isso é uma forma de capacitismo, entendeu? Então, a gente está nesse processo também junto com a sociedade. Não é porque nós somos pessoas com deficiência que nós sabemos de tudo. Não, a gente também está nesse processo de aprendizado, de tentar entender, sabe? De tentar respeitar o outro também. Então, é um aprendizado mútuo. Não é todo mundo... Não é uma separação... É uma construção conjunta, né? E o que é que o sistema capitalista prega? Ele prega que você tem que obedecer um ideal. Você tem que obedecer um padrão. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que ser branco. Você tem que ser bonito. Você tem que estabelecer aquele padrão. E quando você foge disso, que é estabelecido pela sociedade, você fica totalmente em desvantagem, como se o erro fosse seu. Fica à margem, né? Isso, você fica à margem. É como se você não alcançasse aquele padrão estabelecido por ela. Entendeu? Por isso que eu digo que chega a ser cruel. Porque a sensação que nós temos, que eu tenho, é que nós estamos o tempo todo competindo para ver quem é melhor. Não, realmente essa sua sensação, ela é real. Porque da maneira como se coloca a sociedade nesse consumismo de um corpo perfeito, de um padrão de beleza como você colocou. Então, as pessoas estão sempre lutando, brigando para atingir. E não vai conseguir isso nunca. Nunca. Porque é algo muito idealizado que não existe. Só existe nas revistas. Quando você pergunta qual é a forma de capacitismo. No meu caso, eu sempre vivenciei muito as barreiras atitudinais. Porque a minha deficiência é uma deficiência do braço. Então, durante toda a minha vida, as barreiras atitudinais sempre fizeram parte. E aí, quando você fala sobre essa questão da sociedade, eu lembrei que algumas pessoas com as quais eu tenho convivido, sempre colocam assim, ah, eu nunca parei para pensar sobre isso. Porque eu nunca tive contato com pessoas com deficiência. Somente agora, quando eu passei a conviver com você, que eu comecei a me atentar sobre isso. E aí, assim, existem infinitas atitudes capacitistas. E algumas delas a gente, às vezes, nem percebe que está usando. Como algumas... Como é que eu posso dizer? Algumas frases, algumas expressões cotidianas que a gente fala no dia a dia e a gente nem percebe que está sendo capacitista. E eu sempre costumo falar sobre isso nos lugares que eu vou. Porque, às vezes, a gente tem que estar atento realmente para o mínimo. Estão expressões, assim, que se fala cotidianamente como não temos pernas para alguma coisa. Ou está surdo, menino. Está surdo, está cego, amancada. Está cego, olha a mancada. Então, assim, a gente tem que estar sempre atento. Porque, às vezes, quando você fala uma expressão dessas, ali do seu lado, tem uma pessoa que não tem pernas, ou uma pessoa que manca, ou uma pessoa que é cega, que é surda. E aí você está atacando aquela pessoa. Porque é como se o fato de você não andar, não ter pernas, não enxergar, fosse um defeito. Na verdade, não é um defeito. É uma condição que, se a pessoa tiver garantido a acessibilidade, ela vai ter uma vida como qualquer outra pessoa. No Ceará, no último censo, nós temos mais ou menos 800 mil pessoas com deficiência. E essas pessoas estão aonde? Está na universidade, está na escola, está no trabalho. Uma boa parte ainda está em casa, em secretário. Porque não tem a condição física. Eu costumo pensar assim, se nós, pessoas com deficiência, fôssemos maioria, como é que a sociedade era? Porque a maioria é pessoas que não tem. Nós somos minoria. 10% mais ou menos da população. Então, nós somos minoria. Mas, se nós fôssemos maioria, a nossa cidade era toda sensível, porque era para nós. Era para nós, ia ter tudo, ia ter Itáfix, ia ter tudo. Apesar de que é lei, mas você, por exemplo, a Neidinha como cadeirante, ela não consegue andar em algumas calçadas. Ela não consegue ir sozinha. Não tem acessibilidade. Então, a gente tem que repensar as cidades também. Porque, assim, que existe, que é uma coisa que a gente já conseguiu na lei, mas que é necessário que na prática aconteça. Exatamente. Porque ainda faltam muitos espaços, assim, para que a gente possa realmente... A questão do transporte público. Tem uma inclusão. Muitas vezes, lá vem um monte de aneide dar o sinal. Aí, o faz assim, sinalizando que a plataforma que sobe a cadeira está quebrada. Aí, os órgãos competentes dizem que não, que sai da garagem perfeito. Só que, já presenciei, com certeza você já foi vítima de alguma recusa de ônibus que não para. Eles argumentam que a cadeira está quebrada. Então, assim, existe isso. Mas, na verdade, é uma barreira atitudinal. Exatamente. Muitas vezes, porque está atrasado, tem que perder algo. Aí, usa desse argumento que não... Que não dá tempo. Que está atrasado. E é o que a gente está discutindo aqui desde o início. Às vezes, você garante um direito que está na nossa lei, está na nossa convenção, está na nossa lei de fusão, mas a sua atitude é capacitista. É. Entende? Então, é um trabalho muito mais profundo mesmo. E muito mais demorado. É isso porque é estrutural, não é? Exato. Então, é um trabalho diário, de conscientização. Nós mesmo, cada um, quem está nos assistindo também, tem que fazer, pensar, se está sendo capacitista, em que momento que está, como é que ele está lidando com o outro, como é que ele está enxergando o outro. Então, é um trabalho diário para que a gente possa desconstruir tudo isso. Nós vamos encerrar esse bloco com a Maria. Pode ser, Maria? Pode. E voltamos já, já. Deus me proteja de mim E da bondade de gente boa Na bondade da pessoa ruim Deus me governe e guarde E ilumine-se ali assim Não vejo o mundo como você vê Mas sou capaz de enxergar com as minhas mãos Se Deus me deu outros sentidos Vejo tudo O sentimento é minha maior visão Se com os olhos eu não posso ver as cores Com o simples toque do dedo da minha mão Eu posso ver como o mundo é colorido No universo da minha imaginação Eu ando com o vento a me guiar Sigo a luz que trilha meu caminho Minha intuição é meu olhar Linha que desenha meu destino Eu ando com o vento a me guiar Sigo a luz que trilha meu caminho Minha intuição é meu olhar Linha que desenha meu destino Voltamos com Roda de Mulheres Com essa bela voz de Maria Que lindeza, Maria Obrigada Muito obrigada por você estar aqui com a gente Eu gostaria de conhecer mais um pouco do seu trabalho Fala um pouco aí Como é que a música surgiu na sua vida Bom, a música surgiu na minha vida Eu era muito criança Meu irmão era pagodeiro E eu gostava muito de ouvir ele cantar E de cantar junto Não podia ver o microfone, né? Não podia, de jeito nenhum E aí essa vontade foi crescendo Eu fui aprendendo instrumentos Fui tendo contato com eles Fui gostando Com 13 anos em UAUNG Eu conheci o teatro Também me apaixonei pelo teatro Você faz teatro também? Também Ai, que maravilha É uma artista completa Sou licenciada em teatro atualmente Minha formação no geral é o teatro É o Cefete que você faz? Foi no IFCE Eu me formei lá E tipo Ele veio na minha vida Como aquele processo Realmente de inclusão Porque eu tinha saído De uma escola especial Para a escola regular Então para mim Fez muita diferença a arte Inclusive Acredito que ela veio Com uma forte força Para mim Porque eu comecei A entender os outros Para poder me entender Entender o posicionamento Das pessoas com a arte Para eu conseguir Trabalhar com aquelas pessoas O que talvez Estava faltando nelas E elas não sabiam Como é que aquela pessoa Ela Por que que ela age Daquele jeito? Por que que ela Me trata desse jeito? E ai eu me colocava No lugar daquela pessoa Que não tinha Uma pessoa cega No seu convívio Que nunca viu Que nunca teve proximidade E ai eu vi assim Talvez Seja Uma questão Também da minha atitude Além da atitude dela A minha também Para ir com ela Né? Olha Conversar com ela Compreender Aquele Aquele ser humano Como eu gostaria De ser compreendida Ver o outro lado Porque a arte Me proporciona Me colocar no lugar Do outro Quando eu sou atriz Ela me proporciona Fazer uma leitura Do ser humano É que o teatro Trabalha exatamente isso Ele trabalha o outro Isso Você tem que conhecer O outro profundamente Para que você possa Representá-lo Isso Perfeito E eu sempre Representei pessoas Que não eram cegas Porque era o meu desafio O meu desafio Era não ser cega Naquele momento Não por questão de Ah Você está sendo Capacitista Com você mesmo Mas Interpretar Uma pessoa cega Eu não estaria interpretando Eu estaria me colocando Dentro do meu lugar Eu não estaria sentindo O outro Então eu me colocava Muito nesse posicionamento De Por que? Então por que Que ele é assim? O que aconteceu Quando ele era criança? Ele teve contato Com alguém? Alguém falou? Enfim Tinha toda essa questão De me perguntar Então a música O teatro Ele veio pra mim Pra abrir essas portas Pra tentar Me colocar Me colocar também No lugar do outro lado Não só pensar No lado de mim Como pessoa com deficiência E às vezes pode Em algum momento Pode surgir Como capacitismo Em alguns aspectos Mas também Me colocar no lugar Do outro Tá Ele não faz isso Comigo Não Mas não tem Não tem o porquê Eu querer exigir De uma pessoa Aquilo que Eu quero pra mim Mas ao mesmo tempo Eu não passo isso pra ele Como é que eu quero Uma coisa de volta Se eu não tô Levando Né? Aquela questão Do plantar Pra acolher É verdade Então Vem muito isso em mim Hoje em dia Eu trabalho com crianças Que não são cegas Sou professora De uma ONG Que eu criei Na comunidade E eu passo muito Isso pra elas Eu olho pra elas Assim E me vejo nelas Porque eu fui uma criança Artista Eu quis ser uma criança Artista Ô Maria Que coisa linda Que você tá dizendo agora Que inspiração que você é Obrigada E elas Elas simplesmente Chegam pra mim Dizem assim Tia Mas então Como é que a senhora Me faz essas perguntas Que o povo chamam De perguntas bobas Como é que a senhora dorme A senhora fecha os olhos Aí eu me coloco No lugar daquela criança E me Me pergunta assim Se eu não tivesse A deficiência E eu não soubesse Como era Eu não ia ter curiosidade Então por que Que eu vou responder Ela de uma forma ríspida Eu chego pra ela E sento e digo Ó claro Ó é desse jeito Eu fecho os olhos Normal como qualquer pessoa Então se eu faço isso Com uma criança Por que que eu não posso Fazer isso com um adulto Por que que eu não posso Responder as perguntas Mais Que as pessoas Chamam de bobas Para essas pessoas Se eu faço isso com uma criança A pessoa adulta Também não teve conhecimento Ela também não sabia Então acho que além De também ser um dever público É um dever de nós Pessoas com deficiência Se colocarmos também Nesse lugar De visibilidade Aonde a gente vai E responder de forma Mais tranquila possível Mais educada possível Muitas pessoas Acabam sendo um pouco ríspidas Quando vão responder As pessoas achando que Ela perguntou Por que ela está sendo Capacitismo Capacitista E ela está sendo Porque ela não teve Esse conhecimento Por uma questão de ignorância Muitas vezes Isso Por isso mesmo Então a arte me veio Como isso Ela me mostrou isso Foi libertadora Foi Se eu não tivesse me encontrado Na arte Se eu não tivesse ido Para a arte Talvez eu não conseguiria Ter essa visão Talvez eu só veria Da forma que as pessoas Geralmente vê O meu lado Eu como pessoa Com deficiência Passando por dificuldades E aí talvez Eu não conseguiria entender Essa imensidão Que é também Ser o outro E às vezes Essa questão também Que foi falada Das piadas Realmente é horrível Mas muitas vezes Na escola Eu tive que me utilizá-la Para levar o riso Para as pessoas E depois que elas Estiverem turmadas comigo Porque eu sou uma pessoa Super tímida gente Não parece Mas eu sou Não parece Não parece Mas eu sou muito A arte que me possibilitou Não ser tanto Porque elas riam de mim Eu ria junto com elas de mim E aí a gente Criava uma cumplicidade E aí naquele riso Elas começavam a perguntar E eu começava A fazer amizade Porque se eu fosse Começar uma conversa Com a pessoa Não vou começar Eu não tenho coragem De chegar para a pessoa E começar com a conversa Mas se ela fazer uma brincadeira Comigo Eu vou rir com ela junto E vou juntar Minha brincadeira Com a dela Eu tenho outras brincadeiras De cego Eu tenho um leque De brincadeiras de cego Para fazer também Então A gente começa a rir junto E começa a criar uma amizade Ele começa a me entender Por meio daquelas brincadeiras Que muitas vezes São vistas como capacitistas E que realmente são Mas é aquele momento De O que é que a gente pode fazer Para acabar com o capacitismo Será que seria só o dever Das pessoas lá fora Do dever público É também Mas também é nosso dever Eu acho que é o dever De todos nós Como sociedade Que vivemos nessa sociedade Acho que A gente tem que estar atento A essa questão Do capacitismo Até para Como a gente já conversou Sobre isso No bloco anterior Para fazer essa desconstrução Desconstruir essa sociedade Tão preconceituosa Que ainda somos E a gente se inclui também Porque nós somos Também capacitistas Às vezes Não por querer Mas por uma questão Mesmo Que a gente vem trazendo De muito tempo Você está fazendo shows Está com alguma coisa Em cartaz Pronto No momento Eu estou com algumas atividades Com o projeto Visão Sonora Que é um dos meus Maiores trabalhos Que é o projeto Que eu havia falado Anteriormente Que atende crianças De 5 a 17 anos E eu ensino música Para eles Que é a minha forma de ver Com o mundo Por isso o nome Visão Sonora Ai que lindo Inclusive quem quiser seguir Fica à vontade As redes sociais Do Visão Sonora Está bombando lá Com áudios Vídeos E tudo mais Vamos acompanhar a Maria Então E tem o meu Instagram Também individual Que é o Maria Carvalho Underline Cantora Que lá eu coloco Os meus trabalhos Como cantora Como atriz Como professora Também coloco Coisas do Visão Sonora De outros trabalhos Que eu faço por aí Como palestrante Também E no momento A gente está trabalhando De forma particular As pessoas se chamam Para os eventos E a gente vai As crianças vão também A gente sempre Para eventos Que são particulares A gente pede Contribuição Para eventos Que não são particulares Que são públicos Que são para igrejas Ou coisas sem fins lucrativos A gente só pede O transporte E o lanche Para as crianças Mas você tem contato Ou é pelo seu Instagram É pelo meu Instagram Pelo Instagram do Visão E pelo meu número O oficial mesmo Que é o 85986268968 E a gente vai com certeza Aos eventos Atualmente a gente está Atrás de doação Para as crianças No dia das crianças Para conseguir brinquedos Para conseguir alimento Para que a gente possa Estar dando para eles Um momento bem descontraído Como você falou A arte Ela transforma Eu quero apresentar Para vocês Agora Nós vamos conhecer A história e a arte De Gorete Chagas Ela faz parte Da associação Dos pintores Com bocas e pés A reportagem É da Mônica Silveira Na mistura das tintas Surge toda a beleza Das flores E assim como a arte Se reinventa O corpo também pode Se reinventar em suas funções E superar as expectativas De quem se acostumou A ver apenas A arte criada pelas mãos A artista plástica Gorete Chagas Prova que o talento Da pintura Também pode se expressar Com a habilidade Dos pés E da boca Com pinceladas suaves Ela faz brotar Nas telas Flores de diversas formas Os pintores Com a boca e os pés Têm a oportunidade De mostrar Um trabalho Único Verdadeiro E com a paixão Que a gente tem Pelas cores Agradeço a vocês Pela oportunidade De comunicar Esse momento Tão importante Na nossa vida Quando Maria Gorete Chagas Nasceu em Delfinópolis Minas Gerais Em 1951 Foi observado Que ela possuía Limitações nos braços Mas com o apoio Da família Sempre foi tratada Como uma criança Igual às outras O que certamente Contribuiu Para mostrar Que de limitada Ela não tem nada Formada em educação Artística Com especialização Em semiologia Da comunicação Licenciatura Em letras Ela é autora De três livros Também é palestrante E seus quadros Foram enviados Para diversos países Gorete faz Parte da associação Dos pintores Com bocas e pés Sou membro Associada Há 18 anos Estou aqui em Fortaleza Fazendo um café Com arte Através do meu Instagram Arroba Gorete Chagas Vocês podem conhecer Melhor o meu trabalho No Facebook No meu site www.artegoretechagas.com E através Dessas redes sociais Vocês me encontram Para localizar Para apreciar Para comprar Os cartões Os calendários Que são enviados Pela associação Gente, que maravilha A arte realmente é transformadora E é um bálsamo para a alma A história que nós vamos ver agora É da escritora Dani Cardoso E que também é muito inspiradora Ela está no lugar de fala Me chamo Dani Cardoso E sempre procuro me superar Tenho paralisia cerebral Não ando e falo com dificuldade Expresso-me muito bem escrevendo E, talvez por isso Sou formada em letras Ao fim do curso Resolvi deixar de criar histórias Apenas na minha cabeça Em 2019 Escrevi meu primeiro romance Baseado no que passei na faculdade Publicar esse livro Se tornou o meu maior sonho Que agora se realizou Diário de uma jovem cadeirante É um livro que eu queria ter lido Na minha adolescência Mas que tive que escreve-lo Para me sentir representada Como pessoa com deficiência Na literatura Não é uma autobiografia Mas o nome da personagem Principal é Dani E ela tem muito de mim Quero mostrar minha visão de mundo E ajudar a combater o capacitismo Para adquiri-lo Basta entrar em contato Pelo meu Instagram Arroba Dani Cardoso E, se você não for de Fortaleza A versão e-book do livro Está disponível na Amazon Um abraço Ô Dani Obrigada pela sua arte Viu? Muito linda, né gente? Muito linda Meninas Infelizmente a gente vai ter que terminar o programa Mas antes eu quero que vocês Mandem um recadinho final Para quem está nos assistindo Pode ser? Eu gostaria só de dizer Que foi muito, muito bom Estar aqui Participando dessa conversa E eu espero que o que nós conversamos aqui Possa ser Ser uma inspiração para as pessoas Tanto pessoas com deficiência Como pessoas que não têm deficiência Para a gente estar sempre buscando Conhecer mais Conhecer mais esse universo Que é o universo Que é o universo Do Do enfrentamento ao capacitismo Né? E Eu também Eu vendo a A escritora Dani Eu também escrevo Né? Eu também tenho um livro de contos Onde As principais personagens são mulheres Né? Por entender que A deficiência A condição de pessoa com deficiência Ela é interseccional Né? A gente perpassa várias Situações Como já foi falado pela colega Que Nos remetem a Vivência de 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 Preconceitos O fato de ser mulher Com deficiência O fato de ser Periférica Né? Viver na periferia O fato de ser uma pessoa parda Então são várias situações Que fazem com que nós Vivenciamos inúmeras Situações de capacitismo E aí Eu espero que esse momento Seja muito Inspirador Para todas as pessoas Né? Para que a gente possa entender que Enfrentar o capacitismo É uma atitude que deve ser De todos nós Independente De sermos pessoas com deficiência Ou não Né? E muito obrigada Por partilhar com vocês Nesse momento, tá? Nós aqui agradecemos Então, expressar minha gratidão Por estar aqui Né? Para falar sobre um tema Tão importante E tão profundo Né? É... Para nós, pessoas com deficiência Hoje, falando sobre isso Remece uma reflexão E uma emoção muito grande Porque nós vivemos o capacitismo O tempo inteiro Então, nós temos a obrigação De levantar essa bandeira Então, eu espero que realmente Esse espaço Esse programa Né? Toque de alguma forma As pessoas Para que as pessoas Possam refletir, né? Como nós estamos agindo Em frente a essa temática Né? O que que nós podemos E devemos melhorar? Né? É um trabalho lento É um trabalho difícil Mas um trabalho Que é possível De ser feito Né? Então, muito obrigada Também a todos E a todes Que estão aqui Espero que Seja Seja positivo Para todos Só complementando A fala da Leidinha Nós temos No Conselho Regional De Serviço Social Um grupo de trabalho Sobre o capacitismo Né? O GT Anticapacitismo E aí nós convidamos A todas as assistentes sociais Todos os assistentes sociais Com deficiência ou não A participarem desse momento Né? Ele acontece Nas últimas sextas-feiras do mês Às 18 horas Na sede do Cresce Será? Eu também queria agradecer O espaço da TVC Né? Foi uma conversa De Instagram Para Instagram Para que essa conversa Nós estivéssemos aqui E eu queria que As ouvintes Os ouvintes Né? Aliás É Os telespectadores Que eu costumo Na rádio Né? Na Dom Bosco Aí eu falo ouvinte Mas enfim É assim Que os telespectadores Possam fazer essa reflexão E junto conosco Combater dia a dia Esse capacitismo Esse preconceito Assim como os nossos Os nossos A população negra A população LGBT Também está combatendo Todo dia Né? E aí nós mulheres Somos vítimas Duas vezes Por ser mulher E o machismo E ser deficiência Né? Ser pessoa Com deficiência E aí vem o capacitismo Então que esse programa É pra gente ver Refletir e dizer Eu não sabia que eu era capacitista Agora a partir de hoje Eu vou tentar Me trabalhar Pra que eu combate Esse capacitismo Todos os dias Então muito obrigada A TVC Obrigada Para as camaradas Que vieram aí Pra ajudar Nossa amiga Maria Só chamaram de fato Maria Canta aí pra nós Né? Um prazer E mais uma vez Agradecer a TVC Por esse espaço E que outras TV Eles possam estar Nos convidando Pra gente poder Propagar O anticapacitismo E agradecendo a Martinha Porque foi ela Que deu A sugestão de pauta Você também pode Nos dar Pautar A nossa conversa aqui Basta nos chamar Através do Instagram Então Eu queria agradecer muito Né? E dizer pra todas as pessoas Que estão assistindo É Pra olhar ao seu redor E E prestar muita atenção Nas pessoas Ver que cada um Tem a sua singularidade Todo mundo tem os seus Os seus Os seus modos de viver Né? Esses modos de trabalhar E que Tudo se resume Em compreender o próximo Não pensar só em si mesmos Né? E eu acho que o capacitismo Vem muito de a gente pensar Somente no que a gente vê No nosso entorno E não ver adiante Não pensar Ah, ver uma pessoa Ali atravessando Andar à rua Ou esperando alguém Que a atravesse Porque tem a deficiência visual E ah, não é meu trabalho Passo direto Né? Não, não Eu tô andando aqui Tô apressada Não vou ajudar não Não vou nem oferecer ajuda Né? É pensar nessa pessoa também E se eu fosse essa pessoa E se eu tivesse essa deficiência E aí? Eu ia Eu queria que a pessoa passasse por mim Não me ajudasse Não me oferecesse A ajuda necessária Então sempre se colocar No lugar do próximo Que aí a gente combate O capacitismo É a empatia É a empatia, né Maria? É ser empático sempre Meninas, olha Muito, mas muito mesmo Muito obrigada pela participação de vocês Foi um aprendizado Foi um momento assim De que a gente aprendeu muitas coisas Que são necessárias Né? Pra passar também pra quem está nos assistindo Quero dizer que esse espaço É de vocês Estamos discutindo agora Sobre o capacitismo Mas no momento que vocês Tiverem uma pauta Que seja interessante Esse espaço de fala É de vocês também É nosso Então podem usar da maneira Que vocês quiserem Tá bom? Mais uma vez Muito obrigada E eu gostaria de encerrar Dizendo que o capacitismo Só termina quando pudermos Enxergar as pessoas Além de suas deficiências Aí eu faço um convite pra você Vamos fazer este exercício Estamos encerrando Mais um Roda de Mulheres Agradecendo as artistas Nívia Castro Rosa Morena E Solana Salme Que estão com seus quadros Aqui em exposição no estúdio Vocês podem entrar em contato Com as artistas Pelas redes sociais Nós ficamos por aqui Agradecendo mais uma vez A sua audiência Voltamos na próxima semana Até lá E ficamos com Maria Amo você Gosto tanto de você Da pontinha do pé Até a ponta do nariz Amo você Gosto tanto de você Do jeito que você é Me faz sentir feliz Linda, maravilha, bravo Obrigada.